Gente, começou nesta quarta-feira no Palácio da Cultura o evento gratuito Arte Roraima. Uma mostra integrada com programação que vai até amanhã. Os detalhes com a Ana Cláudia Ribeiro. Ana. Olha, Robson, ontem já rolou muita coisa aqui no Palácio da Cultura em comemoração aos 33 anos do nosso estado de Roraima. Ontem já teve o lançamento da exposição de artes visuais com artistas tanto já renomados quanto aqueles que estão começando. Ontem teve música, mas a programação segue até amanhã, sexta-feira. E o Enos Almeida está aqui comigo, ele que é diretor de promoção cultural da Secult. Enos, bom dia. Então, hoje tem mais programação a partir de 19 horas. Conta pra gente. Muito mais coisa, né? Muita coisa acontecendo aqui no Palácio. Hoje a gente tem ópera aqui na parte de cima, projetada aqui pra parte de baixo. Vamos ter dança com a Jota M. Jazz. Uma intervenção urbana aqui na frente do Palácio também. O lançamento do guia da gastronomia indígena tradicional, que vai acontecer numa feira gastronômica que vai estar na Praça do Coreto. Outro espaço do Palácio, ou seja, todos os espaços sendo preenchidos. Além da exposição que vai estar aberta ao público a partir de hoje até o dia 30 de outubro. A exposição é o único que vai ficar aberta a partir de 8 horas da manhã e vai ficar todo mês de outubro. Exatamente. As famílias vão poder conhecer esses acervos. Temos obras consagradas, né? Como Cardoso, Valniro, Pepe Brasil, Canará. Acervos que são poucos vistos. E novos artistas que estão, a partir da Lei Aldeblanc, entregaram as contrapartidas que estão compondo o acervo da Secult. E essa exposição Arte Roraima, ela vai ficar tanto para a pessoa poder fazer uma visita, né? Andar pelo Palácio da Cultura. Exatamente. Mas o evento em si, que vai acontecer hoje e amanhã, tem muita programação. E amanhã também tem programação. Amanhã tem programação, continuamos com a feira gastronômica. Uma coisa legal também, reabrimos a biblioteca para o público, né? É legal para conhecer a biblioteca também, a feitura reformulada, sanitizada, justamente para receber esse público novamente. Estavam dois anos fechados. E as dependências do Palácio, aberta para visitação pública, porque esse tempo todo de pandemia, o Palácio manteve-se fechado. Então, vamos estar usando todos os espaços, justamente, confraternizando essas visitas, né? Durante esse evento. Começa sempre às 19 horas. Às 19 horas. E amanhã tem Nebruxoa? Nebruxoa. Hoje tem ali aqui Rufino, Alisson Crisca, Euterpe. Então, assim, um mix de muita coisa boa para a comunidade. 0,800, degustação de gastronomia indígena, né? Então, é muito bom. Vai ter damorida? Damorida, peixe na bananeira, tudo isso aí vai ter. Olha, gente, que oportunidade de comemorar esses 33 anos, conhecendo realmente as artes, né, que a gente tem aqui em Roraima. Com certeza, com certeza. Acho que o nosso governador, ele é muito sensível a isso. O nosso secretário Bruno, o Jafé, eles têm procurado, justamente, restabelecer essa conexão da comunidade com a arte, com a cultura. E aqui é um vetor e a gente está trazendo isso para a comunidade agora. Enos, obrigada pelas informações. E pelo convite também, convite feito, viu? A partir de hoje, às 19 horas, você já pode vir aqui para o Palácio da Cultura. Tem muita opção para você, tem música, tem dança aqui na frente, tem culinária lá atrás, tem ópera, gente. Então, que oportunidade de você viver esse mix aí de artes. Além disso, tem a exposição. Lembrando que a exposição Arte Roraima vai ficar todo mês de outubro aí, para você que estiver interessado em conhecer um pouquinho mais sobre as artes visuais, sobre os artistas plásticos aqui do nosso estado. Convite feito, viu? Bom demais, hein? Tá certo, Ana. Obrigado pelas informações. Por falar em artes, o Instituto Boa Vista de Música recebeu um presentão, viu? Um caminhão baú, vindo de um projeto contemplado por meio do Criança Esperança. Esse caminhão vai ser usado para transportar...